Boa tarde pessoal, deixa eu te falar para vocês, eu olhei no YouTube aí alguma dica para esses buracos que tem no vaso, quando eles estoram, e as únicas instruções que eu tive através do YouTube é que é para colocar do repox aqui nessa parte, só que do repox no concreto ou na própria terra, que tem muita terra aqui, não vai segurar, entendeu? Aí eu golei o esquema aqui, eu fiz essa pecinha aqui, tá vendo? É uma chapa grossa, tá vendo? Uma chapa grossa, eu fiz essa pecinha aqui com dois buraquinhos, desviando do local, fiz um buraco aqui e outro ali, com a bucha S8, e arrumei um parafuso de 6 milímetros mais ou menos, onde eu coloco ele com a porca, tá vendo? E aqui você tem como regular para você ter a altura do parafuso na hora de colocar lá no vaso, entendeu? Então você pode regular ele mais para baixo para ele dar certinho a cabecinha para ficar o acabamento, entendeu? Eu achei isso aqui muito mais interessante, assim que eu finalizar aqui, eu vou colocar agora o vaso, eu vou filmar aí para você já ir no lugar, ok? Continuando o vídeo, ó, já coloquei, já fixei a peça, tá vendo? 4 parafuso S8, aqui tá travadinho. Agora eu vou colocar o vaso para a gente fazer a regulagem, tá vendo? Eu livrei do buraco, ó, que o pessoal orienta e coloca no repox, isso aí eu não coloco, coloquei, fiz a chapa com a chapa grossa aqui, um ferro maciço grosso, tá? E me livrei aqui. Se o vaso, por exemplo, pegar nesse cantinho aqui ou daqui, a gente corta, mete a lixadeira aqui e toma um pedacinho, entendeu? Depois do parafuso um pouquinho, né? Aí pronto, aí você vai regular, depois que isso aqui não vai aparecer nada, você vai ficar tudo na parte de baixo do vaso. Já já eu continuo. Pronto, agora já coloquei, tá vendo? O parafuso está aqui, o vaso está encaixando certinho, olha lá, encaixou certinho, não está pegando nada. Agora eu tenho que cortar, eu vou cortar o parafuso. Entendeu? Pegar com a lixadeira, para poder, ó, colocar essa pecinha para dar acabamento, entendeu? Vou cortar ela aqui. Pegar a lixadeira e vou cortar um pedaço do parafuso, para ele ficar a regulagem certinha na chapinha, ok? Aí continuando o vídeo, aí ó, prontinho. Agora é só rejuntar. Vai comprar um rejunte branco aqui, passar e rejuntar, tá vendo? Cortei um pedacinho do parafuso. Cortei um pedacinho do parafuso para ela encaixar certinho e dar o acabamento. Não tem quem fala que é outro que não é o parafuso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, olha lá. Eu cortei um pedacinho, tá vendo, do parafuso? Porque ele estava passando, para deixar o tamanho certinho, para ficar o acabamento, tá vendo? Perfeito.